Na BR-259, uma mulher foi abordada dentro de um ônibus interestadual por conta do crime de tráfico de drogas. Com a suspeita, um pino de pasta base de cocaína foi encontrado no meio de um creme de hidratar o cabelo. No mesmo coletivo, outra mulher também acabou presa com materiais ilícitos que estavam em uma mochila. O sargento Leonardo Mansky participou da ocorrência e conta outros detalhes. No interior desse ônibus foi feita abordagem a uma senhora, cuja a mesma portava na sua bolsa um pino de substância semelhante à cocaína. Nesse caso, a autora foi feita o TCO, apreendido o pino de cocaína e a mesma liberada para apresentar posteriormente ao juizado especial. Dando continuidade a abordagem no mesmo ônibus, foi feita a abordagem de uma outra mulher suspeita e após a vestoria, na sua mochila, foi encontrado nos seus pertences sete substâncias semelhantes à maconha, uma balança de precisão, a quantia de R$ 225,00, segundo ela, ela adquiriu essa droga aqui em Valadares e seria para consumo dela. Só que com a quantidade aí já característica do tráfico de drogas e diante do fato e a mesma autora foi encaminhada a esta delegacia para as demais providências cabíveis. Música